De blusinha branca Um amor pode ser uma desilusão quando bate a porta Meu amor não me deixa dormir, meu amor não me deixa fingir Meu amor esconde, só Deus sabe onde é que Ele mora Meu amor esconde, só Deus sabe onde é que Ele mora De blusinha branca, de blusinha branca Sentada no muro de blusinha branca, meu amor não mora De luzinha branca, de luzinha branca Sentada no muro de luzinha branca, meu amor, namora Quando a chuva começa, ela não se apressa, ela não vai embora Deixa a chuva saber que seu corpo molhado me desespera Por debaixo da blusa está toda a felicidade que há Muito está escondido em sua blusa branca, me faz suspirar De luzinha branca, de luzinha branca Sentada no muro de luzinha branca, meu amor, namora De luzinha branca, de luzinha branca Sentada no muro de luzinha branca, meu amor, namora Sentada no muro de luzinha branca, meu amor, namora Sentada no muro de luzinha branca, meu amor, namora Sentada no muro de luzinha branca, meu amor, namora Sentada no muro de luzinha branca, meu amor, namora